Dia 4 de Julho O sétimo passo diz Humildemente pedimos a Deus que remova os nossos defeitos de caráter. No quarto passo eu fiz um levantamento dos meus defeitos, dos meus erros e das minhas limitações. Depois no quinto passo compartilhei com uma pessoa de minha confiança para ter uma perspectiva sadia do meu inventário. Então, no sexto passo, comecei a me prontificar para uma mudança. Parecia desnecessário mudar coisas tão significativas em minha vida, uma vez que eram tão familiares e confortáveis e de fácil manejo. Como a autopiedade que mascarava os meus sucessos, aqueles sucessos que eu tinha e que achava que eu não merecia. Então, se eu vestisse a máscara de coitado de mim, não sofreria nenhum ataque por ter alguma vantagem? Minha autopiedade tinha ainda inúmeros benefícios, mas o que eu não percebia é que além de mascarar minha realidade, também me trazia todo o tipo de negatividade. Não preciso mais viver sob a máscara da autopiedade e com isso atrair a negatividade. Na verdade, o sadio é dispensar qualquer tipo de piedade. Em minha nova vida, me entrego a Deus para que todas as coisas que eu não percebia que me atrapalhavam sejam finalmente removidas. Meditação para o dia. Escreva o seu inventário, compartilhe-o com alguém, prontifique-se para mudar e finalmente entregue tudo para Deus.